Somos um do outro, assim sempre será Nosso amor eterno, como o céu e o mar Sol do amanhecer, eu e você, noite de luar Sol do amanhecer, eu e você, noite de luar Como brilha o sol, lua azul sem fim Como um farol, na escuridão surge Assim vejo você, um grande amor, brilhando em mim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Moarei no céu Como um beija-flor, escreverei no ar Frases de amor Seu amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Seu amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Seu amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Seu amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou Aô! 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 Aô!